Boa noite bispo. Boa noite Carlos. Eu fui curado de um câncer no reto. Usa a bolsa de colostomia, que isso aqui é a definitiva, mas é para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Que era para estar morto. Hoje no trabalho, em cada lugar que eu chegava, eu ficava meia hora falando do milagre que Deus fez na minha vida. Então, isso aqui é para honrar e glória do Senhor. Glória a Deus para Jesus.